E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, gente, para mais um vídeo aqui no canal. Está bem de manhãzinha, é bem de manhãzinha mesmo, está nublado. Choveu ontem, choveu essa noite e a gente fica feliz, né? Fica contente, fica alegre, porque a chuva é vida, traz vida para o campo, né? Fazendo um 90 graus aqui para vocês. Muitos me perguntaram o que aconteceu com aqueles flamboyant gigante que eu plantei lá na porteira, né? E eu estou indo lá para mostrar para vocês. Olha como está bonito aqui, gente, está verdinho. Meu esposo está ali, chama nas vacas para ordenhar, né? E já quero já desejar a todos vocês um ano, um 2024 abençoado. Um 2024 cheio da presença de Deus, que Deus te dá força, né? Te dá sabedoria, te dá saúde para você enfrentar mais esse ano, né? A nossa vida é feita de superação, né, gente? E o que a gente precisa para tudo isso é realmente de saúde. A gente tendo saúde, a gente tendo saúde em nós, nossa família, nossos familiares, a gente fica bem. A gente consegue correr atrás de tudo o que a gente precisa para a nossa vida, né? E eu vou mostrar para vocês. Eles estão achando que eu vou fazer caminhada. Eu estou de botina e eles estão achando que eu vou fazer caminhada de botina, gente. Aí chegando aqui, ó, a porteira. Essa porteira, pessoal, vocês estão vendo que ela está muito dentro aqui do corredor, né? Deixa eu virar aqui devagar para vocês verem. Ela é em casa. Aí ela está dentro do corredor demais. A gente vai tirar ela daqui. A gente vai trazer ela, pessoal, para cá. A gente vai fazer uma entrada bonitinha aqui, né? Com esse estilo de tábua, assim. É igual aquele escurral. A gente vai fazer a entrada certinha. Nós vamos trazer ela aqui para o rumo aqui do Flamboyant, aqui, ó. Bem que para frente vai ser a largura aqui, ó. Está vendo? É muito largo. Ela vai trazer a cerca certa, fechando isso aqui tudo, né? E colocar a porteira mais ou menos aqui, né? Onde que a gente está, ou mais para lá um pouquinho. Porque está muito largo aqui, ó. Aqui o outro Flamboyantzinho. Esse aqui sofreu inúmeros desastres. Mas ele sobreviveu. Ele sobreviveu já, né? O veneno de jogar nos pastos. O cavalo quebrou ele. Era para estar grandão igual o outro. As abelhas. Esse ano as abelhas não estão amolando, não. Está aqui bonitinha. Aquilo que muitos viram. Eu acho que foi em agosto. Eu limpando, colocando este arco aqui, né? E aí o outro aqui, ó. Esse aqui também era para estar maior. Mas o rapaz que jogou veneno nos pastos no ano passado. Eu pedi para ele não passar, mas ele passou perto. E tordo, né? Ele sapeca. Aí de lá ele sapecou. Aí vocês viram que ele estava bem feinho, né? Olha como ele está bonito. Ele está crescendo já. Ele tem... Todos eles têm três anos. Era para estar grande, né? Mas foram... É vaca quebrando. É os cavalos quebrando. As abelhas que estavam vindo, né? Mas mesmo assim, pessoal, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa cerca também, ó. Ela é muito para dentro do pasto. A gente vai trazê-la aqui, ó. Bem para perto aqui, né? Deixar mais estreito. Porque não tem necessidade. Deixa eu mostrar para você. Olha que bonito que é aqui, gente. Aqui é o outro vizinho. Ele agrandiou o pasto dele para jogar capim, né? Vou mostrar aqui, ó. Olha que lindo. Aí, ó. Aqui dá para me explicar melhor, né? A porteira está muito lá para dentro. Vamos trazer a cerca para cá. Deixar mais estreito. E trazer a porteira também mais para cá. Igual dos outros vizinhos. Porque é assim, né? Porque está para lá demais. E aqui eu estou sempre sentada nesse banquinho. Vocês sabem, né? No banquinho está todo destruído. Mas é bom sentar aqui. É de várias espécies de árvore aqui. Não sei o que é, não. Mas é uma coisa... Ele é bem simplesinho, mas tem umas florzinhas bonitinhas. A Mel está lá na frente. O negão está aqui. O Zequinha deve estar correndo trecho. Por aí. O leãozinho... O leãozinho está perto da Mel lá. Agora eu vou lá, gente. Vou aproveitar esse tempo tão gostoso. E vou... Ó. É bem assim. Aí eu vou começar a plantar aquilo. Meu esposo tirou sete carrinhos de grama dos pés da planta. Mudas, né? E eu vou plantar ela agora. Aproveitar essa manhã. E também está assim nublado, chovendo. Elas pegam com muita facilidade. E eu vou lá logo para mim ganhar tempo. Oi, gente. É o noivado da Flávia. Aí eu vou levar vocês comigo, viu? Vai ser um vlog de dia de noivado. Ela foi... Ele pediu ela em noivado. É em casamento. Na casa do meu cunhado, né? Na casa da Aldenora, mas do Cláudio. Eu vou deixar aqui os vídeos. E hoje é o noivado na igreja. E vai ser lá. Aí eu vou mostrar para vocês. Tem o culto de virada também. A gente vai participar com eles lá. Vai ser uma bênção. E vai ser muito bonito. Então, a unha, ó. Olha a situação. Ontem eu arrumei o cabelo dela. Passei aquele selante da Fashion Gold. Levei ela na cidade para arrumar a unha também, né? E vou mostrar para vocês o nosso dia aqui hoje. Eu já comecei a cavar aqui, pessoal, ó. Eu vou tampar tudo isso aqui. Aquela parte ali também que eu comecei ontem. Vamos lá. Está bonitinho. Deixa eu puxar a imagem aqui. Ó. Está bem bonito. Elas nem murcham. Porque ontem deu aquele sol, né? Aí depois, a tarde choveu. Choveu a noite. Olha o tanto de grama aqui. Que a gente tem aqui, ó. Tem bastante grama. Ontem minha esposa está arrumando a leitura. Até ficou os trenzinhos dela ali, ó. Aí agora eu vou centralizar vocês aqui. E vou tampar todo esse buraco aqui. Alguém vai me perguntar, assim, em relação à calçada, gente. A gente não tem o hábito de fazer calçada aqui. A gente deixa assim, ó. Chega a grama até lá. É por isso que o meu esposo sempre faz um alicerce extremamente reforçado devido a isso. Por causa da umidade, né? Então, a gente não tem muito, não, pessoal. Esse hábito, não. E eu vou... E vou continuar cavando aqui, ó. Então, a gente não tem muito, não tem muito, não tem muito. E aí, sei lá. E aí, sei lá. Peraí, Nelson. Vamos botar a grama, né, Nelson? Vamos lá. 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 E acaba acabando com ela novamente. Aí eu vou chegando assim até lá, até eu fazer tudo aqui. Aí, gente, eu não tenho aquela luva de borracha para usar. Aí, eu também gosto de colocar a mão na massa, pessoal. Eu gosto mesmo é disso. Plantei, ó. Tá bem plantadinho. Eu deixei esse espaço aqui do lado da parede porque eles vão rebocar. Aí a grama cresce, né? Como eu já expliquei. Eu deixei aqui. Joguei água já nela duas vezes. Ficou assim, gente, ó. Quebrei o cano, veio ali, o cano que vem do poço artesiano. Eu não sabia que ele estava ali. Canto não, mangueira preta. Aí aqui também, ó. Ficou assim, ó. Terminei de plantar aqui. As outras que eu já havia plantado já estão todas verdinhas. Aí as mais amareladas que eu plantei hoje, né? Agora. Plantei aqui também para fechar esse espaço aqui. Aqui tem dois papagaio e fujão. E eles aqui, ó. Eles descem e eles saem andando. Aqui, plantei aqui também, ó. Coloquei umas mudinhas aqui. Coloquei duas ali também. E aqui. O que foi, papagaio? O papagaio fujão. E ficou, pessoal, essa quantidade aqui, ó. Olha a quantidade de grama. Isso aqui tudo foi tirado dos pés das plantas. Ainda tem algumas aqui na parte de baixo que ele não fez o coroamento. Vai sobrar bastante, né? Tem umas aqui que não tem o coroamento que ele não fez. Olha o chaninho ali se esfregando o chão. Ficou essa quantidade aqui. Tem um gatinho se esfregando o chão. E agora, pessoal, vou lhe mostrar para vocês. Que é bem. Eu queria muito já plantar aqui, ó. Né? Fechar aqui o quadrado e plantar. Mas tem que carregar isso aqui, gente, ó. E minha esposa agora de manhã não pode. Porque ele vai lá na cidade limpar as piscinas. Tem um pessoal que está recebendo visita, né? A gente tem que limpar isso aqui, carregar isso aqui. Tirar esses andanhas daqui. Carregar esses tijolos daqui. Porque eu não tenho... Outro lugar para me plantar, que é o chapéu de couro. Eu estou pensando em plantar eles aqui, assim. Nesse meio aqui, ó. Mas para isso eu preciso tirar os tijolos e as telhas. Ou aqui, gente. Porque aqui a gente não... Eu estou pensando em plantar aqui, assim. Fazer alguma proteção, né? Aquela sementinha, ó. Depois que a gente limpou, como ficou. Ih, a belinha está aqui. E ela aqui é a belinha da minha carmelita. Aí eu comprei, gente, aquelas florzinhas. Esse é o segundo vídeo que eu estou mostrando o meu jardim, né? Porque a gente aproveita essa época de chuva para cuidar, para plantar, né? Olha que fofa a minha rosinha. Aí eu comprei aqui ontem, lá na cidade. Umas mudinhas. Dessa plantinha aqui. Eu falei, ela deixe de... Que boa noite. Aqui, olha aqui, ó. Elas são diferentes. Aí vem essas branquinhas. Aí vem essa aqui, com essa coloração. Aquela lá, com essa coloração. Essa aqui, rosa, mais escuro. Essa aqui, mescladinha. E, ó. E essa outra aqui, ó. Também assim. Vou pôr ela no chão. E aqui, gente, ó. Vou fazer um canteiro. Daquelas... Orquídea grapete. Aí eu coloquei... Ranquei de lá. Estava já morrendo. Ranquei ela. Trouxe para cá novamente. Depois eu vi que aquela terra lá não é boa. Que estava tipo uma lama grudenta no pé. Cheio de minhoca, né? Eu já tinha plantado uma outra planta lá. E não foi para frente. Aí agora eu entendo que lá não pode. Eu vou arrancar essa grama aqui, ó. Vou fazer um canteiro da... 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 Da orquídea grapete. Aqui nessa beiradinha. Aqui, ó. E vou fazendo, né? Por enquanto vai ser só pequenininho mesmo. Aí... Olha... Olha... A esposa do... Do... Do senhor lá, dono do... Do viveiro. Ela me deu essas mudinhas. Aí eu trouxe uma para cá. Ah, aquelas que vocês me viram. Mudar. Está tudo bonita já. Ela me deu várias mudinhas, gente. De onze horas. Assim, ó. Tem a branquinha. Tem aquela rosinha mais clara. Que ela é dobrada, né? Aí eu coloquei umas aqui, ó. Aqui tem branquinha. Ali tem ela. Tem amarelinha. Foi... Tirei daqui. As que foi daqui. Eu passei para cá, ó. Até ela ficar bastante cheia. Para mim fazer outras mudas. E aqui tem uma lagarta comendo, pessoal. Olha aí. Vou ter que jogar aquele mesmo produto que eu joguei lá na horta. Aí foi só brotar. Eu pudei, né? Brotou tudo. Aí só que... O que a lagarta está fazendo? Viu? Está comendo tudo. Vou pegar essa sacolinha e vou levar para ali. Eu já vou plantar. Vou terminar logo esse plantio, né, gente? Porque aí fica livre. Deixa eu descer aqui, ó. Estava pensando também em fazer um canteirinho aqui, ó. Na beirada da casa. Até a gente for mexer... Até mexer na varanda nova da frente vai demorar um pouquinho. Mas... Vamos por parte. Eu vou plantar elas aqui assim, ó. Põe elas aqui no chão. Vou fazer um canteiro, gente. Aqui assim, né? Aí de lá... Eu quero também a sementinha do girassol, que eu acho lindo. Dá para mim fazer ali assim, ó. Um canteirinho, né? E plantar minhas florzinhas, porque está meio sem flor. E essas florzinhas aqui, pessoal? Vocês sabem, né? Elas são bem simples de cultivar. Está faltando algumas cores que eu não achei. Aqui para comprar. Mas assim que eu achar, eu vou comprar. Eu estou sem flor. E eu vou plantar, porque é fácil de cultivar. E não vai me dar trabalho. O Sérgio está mexendo ali. Estou achando que vai chegar a gama para cá. Veio lá. Ele vai começar a plantar aqui, gente. Você vai levar até onde? Está lá na frente? É. Como eu falei para vocês, ele vai tentar levar o que a gente quer plantar aqui. Até lá na frente. Aí o gato ali, que bonito, ó. Cheguei me rebolhando. Onde que eu vou? Está atrás. O meu gênio está aqui, gente. O noivado do menino. Hoje o menino está aqui grudado comigo aqui, ó. Eu falei para ele que não precisava não. Eu vou ajudar. O Sérgio está ali. Ele está cavando buraco para mim, pessoal. Aí plantei essa aqui, os três. Mais tanto? Não, Dica. Por que você está mais fundo? Porque ela foi até lá no fundo, está vendo? Uhum. Aí eu venho. Porque toda hora que eu estou tirando elas, elas estão muito secas. A raizinha está ficando só, ó. Saiu no torrão. Saiu a torreira? Uhum. Isso. Você foi fundo aí. Eu achei que ia ser... Eu achei que ela ia estar grandona e ela saiu. É a terra lá do rio verde, seu filho. Eu trouxe mais uma branca. Eu trouxe só. Eu achei que eu tinha pegado uma branquinha E eu trouxe É, também Vou botar uma branquinha O que é isso? É o lugar, deixa o peixe todo manhoso pra cá Olha aí Ele ia lá pro curral todo dia cedo Tomar leite lá, né O senhor só correu com ele lá Ele não vai dar mais não, tá bom Ele vai de lado mais da conta Ele vai dar mais não, tá bom Vamos aqui gente, todas essas plantinhas, né É a avenca, né Coincida como avenca, a gente fala boa noite Tô gravando de longe Mas ficou bem perto uma da outra E nesse espaço que vocês me viram cavar Eu plantei todos os chapéuzinhos de couro Aquelas que eu trouxe da viagem A sementinha E joguei também Nesses três pés de palmeira Aqui é alguma sementinha Nascer, né Fica bem bonito aqui, pessoal Aqui na frente, né E eu vou plantando mais florzinha aqui O chapéu de couro Da mesma forma da avenca Elas são de extremo sol Gosta de sol E também gosta de água E aqui é o lugar mais certinho Pra me plantar elas Vim mostrar pra vocês aqui Aí mais cedo eu plantei Tudo aqui, né Desceu um jiboia Que deu um pulo ali, ó E agora, gente Tem não, né, amor? Jiboia Aí o Elielso plantou aqui agora Essas aqui, né Vamos pra ele Eu só não vou te ajudar Porque já tá tarde Já Segundo eu Fiz minha unha Aí o Sérgio Plantou pra mim, gente Essa parte vocês estão vendo plantada Tudo o Sérgio plantou Aí, ó Tudo foi ele que plantou Plantou bastante Tá deixando aqui o espaço Porque Aqui nessa beirada aqui Eu tô pensando em plantar umas rosas Vamos ver, né Ou senão aquela chuva de prata Vamos ver Que que o Que o Que o meu marido fala Que é melhor que ir pra esse lugar aqui E aqui, gente, ó A gente vai Ele tá lá Ele tá fazendo os buraquinhos Eu tava falando pra ele aqui agora Na fazenda que ele trabalhou 26 anos Antes dele A gente vim pra cá Ele ajudou demais Fazer isso aqui, ó Fez demais Aí ele tá cavando ali Ali é a parte mais dura Aí ele tá fazendo certinho Pra levar o quadrado de grama Até lá na frente Aí, em caso, o gramado já fica pronto Nossa, mas fica bom, gente E é o quê? Uns 20 dias, né, amor? Já tá bem pegadinha Com 20 dias já tá soltando guia Com 20 dias já tá soltando guia E tem um papagaio Comendo as acerola Pequenininha aqui Né, Loro? Ai, vai ficando muito bom, né, gente? Que delícia Vai ficar só aqui Nessa Essa parte que não planta, gente Porque essa grama é a batataise E ela não é de sombra Ela é de sol Aí se plantar aqui Ela não vinga, não Ele tá tirando aqui, gente Aí eu vou pegando aqui, ó E colocando dentro do carrinho Quem sabe, sabe, né, pessoal? Ele tira de boa aqui, ó Se eu for tirar Eu fui tentar tirar, gente Quase que eu arranquei Foi o dedo O pé A mão Virou nada Aí eu vou colocando aqui Pra ele aqui, ó Aí faz o coroamento, né Das plantas e aproveita Né, amor? Né, amor? Pra replantar onde tem Essa aqui Tá tirando aqui Porque aquelas que sobraram ali Elas Só é fiapera Não presta, não Aí resta esse aqui Pra ele fazer isso E esse outro pé De coco aqui, ó Esse menorzinho aqui Olha que tarde bonita, gente Vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui Esse outro já tirou também, né? Vem cá, Mel Olha que bonito, pessoal, ó Tá bem bonito A serra tá O gado tá lá E eles estão aqui, ó A sombra aqui do pé de Cargatas Que eles acham bom E eu vou continuar aqui Ajudando meu Meu digníssimo esposo Pessoal Porque Tem que terminar mais cedo, né? Pegou aí, amor? Vou encher aqui Eu vou Colocando ele pra ele, pessoal Estou filmando com a mão E Trabalhando com o outro Demora, né? Já está Já Hã? Qual, amor? Ah, este É, que tem que pôr uns Tem que pôr esterco, né? Melhor dizendo Todos É verdade Sabia o mundo de ouro é uma falada, né? Que No ano de 2024 Oi, senhor Pode ser um prazer Conceição Parabéns, né? Parabéns pelo Pelo Que Vocês Estão Parabéns Não, mas Esse aqui será O mais novo Casal Aqui da igreja É uma flávia Do mundo de ouro Só pra você ver Que belo casal Que está se formando E nessa noite Nós queremos Noivar Esses dois Fazer esse noivado E Será que Esse Faz certo? Nossa Pelo vaporismo Pelo acessos Eu quero Parabéns Eu quero parabenizar E o Leão E o Leão Que a sua filha Que vocês têm Essa alegria Do Senhor Essa serva de Deus Bom, eu quero parabenizar Pelo pouco Eu conheço Mas Eu não testemunho Que é falar De seu filho E o Leão Parabéns Pela criação Que vocês tiveram Também Pela vida Do filho De vocês E E quando duas pessoas Bom se encontram Automaticamente É assim Porque a Bíblia diz Que um homem bom Não consegue andar forte Se os dois estão juntos É que os dois Tiveram criação Sabado Criação 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 E nada melhor Do que os dois Se encontram E conversaram Família também Vocês tiveram Família de vocês Vocês tiveram Se um criado Agora chegou o tempo Que eles conversaram Família também Mas eu vou dizer Igual para vocês dois Viu Aquilo versículo Acima de tudo Porém Revista-se Do Amor Que é O ego Perfeito Se vocês tiveram Agora O ego Será perfeito É essa mesma É essa Desfazer Eu sei que Pelo olhar Você viu Olhando o outro Se amando E que essa paixão Vem a perpetua Mas se tiver casamento Mas é É um pré-anúncio De um casamento Que está vivo por aí Permaneça Permaneça Sem virar Deus Sem sinceridade Se vocês Tirem Amantes Assim Deus Trará Chuva de Pesca Sobre o lugar Que vocês Sobre a casa Vocês Já tem Tenda Marcada Né Esse Contro De fato De Moçalar Será Muito Então Logo Logo Vai Acontecer Esse Lácio patrimonial Nesses Dois Jogos E Tem Vários Cultivos Para Nem Aqui Estar Mas Eles Decidiram Eu Renuncio O mundo E quero Constituir Uma Família Renuncio O mundo E quero Servir A Deus Parabéns Para vocês Que não serve Na aula De ninguém Valoriza Casamento Vocês Estão Dizendo Eu acredito Casamento Eu sei Que o casamento É a instituição Divina É o casamento De Deus E que eu venha Ver essa Olhar De vocês E pronto Muitos anos Muitos anos Eu estou Olhando É jeito Do outro Amém Que nunca Volte Esse É perfeito Que é o amor A vida de vocês Parabéns Que os pais e as famílias Vai uma pica Para mim Mas a Flávia Parece ser adolescente Mas eu vou falar Na neve Ele tem 19 anos O Diogo Parece que é Pelo adolescente Mas tem 21 anos Diogo Da sua idade Ela está casada Mas o Diogo Está errada Eu fico pensando Porque é para vocês Que não é para você Nada da mesinha Que não é para vocês Também é para vocês Também é para vocês Que não é para vocês Eu falei Que a minha filha Está com sete Ela vai fazer oito Eu falei Que tem o padrão Aqui na igreja De maus Um Preparação Agora está aqui Tamborrei Minha filha Eu falei Que não dizia Podia namorar Eu levei Minha filha Que um dia faz Também É só 18 Vai namorar Minha filha Tá O Diogo É para você É na mão 18 anos Ela fala Que vai estar Mas Que vocês preservem O amor No Senhor E no relacionamento De vocês Tá bom Abre a Bíblia Para mim Deixa eu colocar Essas duas Às vezes Vai começar o ano Doido Vai começar o ano Doido Com a criança Dourada na mão Nós vamos orar Agora Por essas Afinanças E daqui um dia Vai se tornar O casamento E o elo Perfeito De um salário Que vocês Igreja Você pode Chegar de pé Agora Para nós Abençoar Esse casal E eu peço Mais uma vez Mais uma vez Vocês podem Abre a Bíblia Esse casal Antes Casal Ambro 2024 Já foi Novo Parabéns Parabéns Vocês Vocês viram Ontem O noivado Da Flávia A gente não Continua mostrando Porque ele não poderia Eu gravei algumas coisas Lá Mas se eu colocar Aqui A gente vai dar Direito autorais Louvores Aí eu não posso Colocar Mas eu vim aqui Finalizar Para vocês Mostrando O que foi feito Ontem Choveu demais Agora Nesse momento É bem de manhã Está bem frio Bem frio mesmo Aí ó Eles plantaram Gente Até aqui assim Até aqui assim Plantar tudo A verdinha A graminha Está vendo Que bacana Que ficou Então é isso aí Gente Vamos finalizar Esse vídeo Para vocês Deixar a vocês Um ano abençoado 2014 Abençoado Cheio da glória Da paz Do Senhor Jesus Cheio de saúde Que em nome de Jesus Todos nós Tenhamos paz 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 Para a gente Continuar a nossa vida Trilhando Seguindo os passos Então Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Aqui tem um gato Aqui ó Está chovendo gente Graças a Deus Então Até quarta-feira Se assim o altíssimo Nos permitir